Viva! Vocês salvaram o polvo de uma viagem muito longa até ao fundo do mar! Oh! Parece que ele quer ir para o mar! Ele devia voltar à sua residência rochosa! Grande ideia, Capitão! E eu conheço o cão certo para ajudar! Ali estão as saliências rochosas! Polvo amigo, estás quase em casa! Máscara! Bem-vindo à inauguração da nossa exposição! Obrigado, Patrulha Pata! Sem vocês estaríamos enredados com muitos problemas! Não tem de quê! Sempre que um polvo precisar de boleia até ao mar, basta pedir ajuda! Olá, Presidente Codway! Parece que têm boa companhia! Oh! Mas nós não os convidámos! Vamos prender uma corda à vossa boia e rebocar-vos para a costa! Oh! 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 Cuidado! Meu Deus! Bem, isso foi um bué de astanho! Se calhar assustámos-los! Aves lindinhas! Estou afastada a boia para hoje de nós! Tia Presidente! Acho que o cisne fez um buraco na boia! Oh! Ryder, estamos a perder ar! O que é que fazemos, Ryder? Se não levarmos aquela boia para a baia de peça, vai ao fundo! Ao fundo? Zuma! É uma grande ideia! Atenção, Rocky, Rubble e Marshall! Precisamos de uma plataforma flutuante e de uma pedra grande para afundar! A caminho, Ryder! Skye, Marshall! É a vossa vez! Graz no grasnido! Graz no grasnido! É assim que vocês falam! Espera! Espera! Agora! Oh! Oh, não! Olá, meus! O dia é a voar! O dia é a brincar! Graz no grasnido! Vamos navegar! Bem, este foi mesmo um dia emocionante! Obrigada, Ryder! Obrigada, Camis! Zuma! Como é que estás? Está muito escudo aqui! Acho que o Capitão não me vê e não me ouve! Não te aproximes, senão ele atinge-te! Vou tentar a lutar do Capitão! Entrei, Ryder! Vou já descer! A lâmpada está fundida! Precisamos de outra! Veja aí uma lâmpada nova! Temos de ser rápidos! O cargueiro vai encalhar na costa! Ryder! O navio escapou! Uhul! Vamos lá! Estou a detetar qualquer coisa! Gaivotas! As gaivotas devem ter trazido a bolsa até à praia! Sky! Vês a galinheta? Pensamos que está algures na praia! A galinheta não está na praia! Está na água! Zuma! A galinheta vai cair na água e preciso que a apanhes com o teu hovercraft! Apanhei-te! Muito bem, supercães! Eu não sei se eu consigo agarrar muito mais! Zuma! Rocky! Preciso que vocês venham com os vossos veículos para a água! Rocky! É hora de ter energia! Consigo ver o fundo da baia! Ali está ele! Está a ir para ali! Zuma! Detém aquele farol! Vamos bater naquela lesma! E... Bola! Está como, o novo? Ah! Também estou muito feliz por te ver, François! Obrigado por me salvarem a mim e à minha casa, patrulha-pata! Oh, chegaram na hora certa, Ryder! O dinossauro não consegue sair! Rex, consegues perceber o que ele diz? Lamento, Ryder, mas não sei! Mas não falas a língua dos dinossauros? Falo! Mas aquele dinossauro está a miar! A miar? São os gatos do Presidente Hamdinger! Disfarçados de dinossauro! Quero-me salvar as pequenotas! Eu ajudo-te, Zuma! Podem vir, gatinhos! Não tem de saltar, malta! Eu ajudo! Dino, agarra! Forças, Zuma! Agarrem-se bem! Vamos curtir umas ondas! Bom trabalho, malta! Os gatos do Presidente estão bem! Rau! Nós ajudamos-te, Alex! O Zuma vai fazer-te voltar à pista num instante! Uau! Obrigado, Patrulha Pata! Adeus! Bom trabalho, Zuma! Vou ver como o Chase está com o Home Kid! Estou aqui para te salvar! O quê? Eu estou a ganhar! Oh, balas! E fiquei aí, mãe! Estou a ir para onde? É o Presidente Hamdinger, num foguete! Oh, eu preciso que alguém me salve, por favor! Eu posso apanhá-lo! Mas tenha calma! Isso é fácil de dizer! Não estás em cima de um ferro descontrolado! Ruralado! Ainda bem que eu mantive a calma! És o campeão de carrinhos de rolamento da Bahia da Aventura! Obrigado, Presidente Goodway, mas não seria possível sem a Patrulha Pata! Há algum problema, Ryder? Nós vamos atrás de aves E ali estão elas, caso encerrado E lá vão elas, caso reaberto Vou atrás deles, Ryder O voo deste drone é muito irregular para o apanhar E agora está a sobrevoar a água Zuma, preciso de ti para um resgate rápido no mar E também quero que leves uma coisa especial Bebado, batida, molhado Despedem-meus, a ajuda está chegada Uma saroca de resgate Muito bem, Zuma Obrigada, Patrulha Pata, por salvarem a minha preciosa galinheta E o meu ainda mais precioso, o Roosterio O que é que se passa? Oh não, quase que eu apanhava Rede Ryder, o coelho ressaltou E agora temos um coelho a flutuar Ai, ajudem-me Zuma, precisamos de ti e do teu hovercraft depressa Vamos, me guarde nisso Agora só temos de trazer o coelho para a praia Ryder, nós temos um problema Pois é, os golfinhos estão muito perto dele Zuma, preciso que tragas o coelho para a costa Depressa Boia O que é que se passa? Presidente, tens de agarrar a boia Vocês demoraram bastante, mas obrigado por me salvarem Faz uma barricada à frente da margem do rio Adoninha, leva Adoninha Maynard, vem para aqui O que é que fazeste de botão? Bom trabalho Muito bem, Zuma Conduziste bem, Maynard Oh, finalmente Volto a estar aí em terra Oh, desce feliz, desce feliz Bem, o senhor recuperou depressa Ryder, quenzinhos Muito obrigada por saltarem o Maynard E também o presidente Handinger Obrigado, patrulha pata Viva, a ajuda chegou A baleia também chegou Zuma, vê se consegues afastar a baleia Ei, baleia Se as gasta apanhada Aposto que não me apanhas, minha Ok, Rubble Podes avançar Ah, obrigado, Rubble Estamos operacionais Vamos embora Ei, onde está a baleia? Ah, estás aí O que é que estás a fazer? Wyder, a baleia não está bem Não para de esfegar a boca Vê se consegues ver mais de perto Wyder, agora já vi Tem qualquer coisa entre os dentes Rocky, vamos ajudar o Zuma a limpar os dentes grandes Oh, coitadinha Deve ter muitas dor de dentes É verdade Ela precisa de uma escova de dentes e fio dentário Eu faço isso, Wyder A corda da tua boia Grande ideia Abre bem, amiga Conseguimos Muito bem, amigos Sempre que tiveres problemas na boca Basta pedir ajuda E com os dentes limpinhos Raider, eles pararam na costa e caíam com muita força Nós temos de sair já deste... Eu salvo-te, galinheta Não se preocupem A Patrulha Pata vai trazer-nos para a terra firme O vento está a empurrar-nos para o mar Zuma, os presidentes estão presos no bloco de gelo Tens de os empurrar para a terra Você assassina comigo, meu Zuma O que é que estás a fazer? Vou levar-vos a passear Everest, podes agarrar o gelo? Yep Deixas fixantes Depresa, estou quase a molhar os pezinhos Oh, obrigada, Patrulha Pata Salvaram-nos Arru Boia Muito bem Vamos levar-te de volta E não me salvou a mim Chase, usa o teu lançador Ruff Lançador Se acertares no motor com este iman O cavalo deve parar E lança Oh, ai, ai, eu ganhei Obrigada, amigos Salvaram o concurso e o meu cavalo Oh, não custou nada Zuma, és a borboleta batedora A tua coleira faz o barulho de uma borboleta Sigam-me, cão-boletas Temos de guiar monarcas melodia Skye, já encontraste mais arbustos de borboleta? Vejo alguns Por acaso vejo muitos arbustos de borboleta Estão muito longe Boa Os cães e as borboletas vão já ter contigo Meu, acho que perdemos algumas Eu trato disto Vá lá, borboletas Vamos voar pelo céu Excelente, malta Levaram as borboletas até à comida Vamos voltar para a baía da aventura Vamos, batedora Leve-te às tuas amigas Tudo bem, o ai da mil? O presidente Humdinger levou a estátua da galinheta E está a tentar fugir pelos túneis da baía da aventura Vai ter a galeria com o teu hovercraft Guarda, olha É hora do banho Espera, a corrente é muito forte Vai empurrar-nos para o meio da baía Este túnel vai levar-nos logo para fundo nublado Um crocodilo Um crocodilo Transportadora a recuar Chase, Skye, preparem-se para apanhar uma coisa muito grande Um aventurar transportadora Oh, mas que grande vergonha Bom trabalho, Patrulha Pata Limpa bem atrás das asas Deixou as extra imundas Skye, lança o gancho Ah, gancho Uh, garra Boa, no três Um, dois, três Ok, Zuma, podes largar Ryder, o sino de magulho fez um buraco no casco do navio Ah, mas como é que eu vou levar isto tudo para o centro de reciclagem? Chase, traz um lançador Fuja para aí, Ryder Rocky, traz o caminhão de reciclagem Vemo-nos na praia Vamos subir, Zuma Rocky, transforma este plástico num par de pontões E numa mangueira para aspirar Muito grande Que fixe O teu caminhão tem boias gigantes Está a deixar sair lixo mais ou menos ali Já vi, Ryder Lançador Preparei o teu lançador com bolas de vedante para tapar o buraco do navio O vedante expandiu-se e solou o buraco do navio Rocky, liga o aspirador e limpa este mar Ok, vou de cima para baixo Ok, vou de cima para baixo Muitos, merci pelo meu resgate Sempre às ordens Sempre que tiverem problemas no mar Basta pedir ajuda Oh não, ela vai a caminho do mar Eu vou salvá-la Não estou a ver Não estou a ver Arrugá-la E aí, vou de cima para cima para baixo Arrugá-la Agarre-se, Presidente! Vamos para a baia! Tanto trabalho! Tanta beleza! Vocês estão bem? Que barulho é este? O lado dos patos desapareceu! Eu tenho que ligar a patrulha, Pata! Que barulho é este? Aqui! A água deve ter desistido por este cano! Precisamos de algo pequeno que possa entrar para ver melhor! Espião Chase, preciso de ti e do teu drone! Drone! Ok! Vamos ver onde é que vai dar! Oi! Este cano transforma-se num túnel! Até onde é que este drone vai voar? Até aqui! Parece que o drone chocou com algo que bloqueia o túnel! Será que é isso que faz parar a água? Talvez! Mas vamos ter de entrar para ver! Zuma! Vamos percorrer os túneis! Boa! Se tirarmos algumas tábuas, a água começa a correr outra vez! E o lago dos patos volta a encher-se! Boa ideia, Wyden! Calma, Zuma! Não queremos que a água saia toda de uma vez! Agora vamos sair daqui antes que o túnel se encha de água! Ya-ha! Uhul! Não se preocupem, pequenotas! O radar vai encher o vosso la... Uhul! Água! 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 Água!